Eu só quero sambar e quebrar Eu só quero meu bem Te amar na Bahia e em Belém Ou tanto faz Eu só quero viver pra te amarrar O meu samba tem tons, é dissonante Tem sabor de amor, aconchegante Tem batida e swing, alucinante Eu só quero viver pra eu sambar Samba, samba, summer, é samba de verão Samba, samba, summer, é onda tropical Samba, samba, summer, é samba de verão Samba, samba, summer, é onda tropical Eu só quero sambar e quebrar Eu só quero meu bem Te amar na Bahia e em Belém Ou tanto faz Eu só quero viver pra te amarrar O meu samba tem tons, é dissonante Tem sabor de amor, aconchegante Tem batida e swing, alucinante Eu só quero viver pra eu sambar Samba, 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 summer, é samba de verão Samba, samba, summer, é onda tropical Samba, samba, summer, é samba de verão Samba, samba, summer, é onda tropical Samba, 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 summer, é onda tropical Samba, 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 summer, é onda, é onda там